Olá meus amigos, mulheres, estou aqui para compartilhar mais um vídeo falando sobre cuidados com os cabelos, hoje em especial com os cabelos. Eu vou compartilhar esse vídeo, quero registrar esse vídeo, estou aqui aqui fora, usando claridade natural, para ficar melhor o vídeo, qual quero compartilhar com vocês neste momento, em especial este vídeo para as mulheres. E se você gostou desse vídeo, já convido você a inscrever no canal, a deixar o seu gostei, ative o sininho para a notificação de cada vídeo postado, você será notificado e compartilhe este vídeo com mais pessoas a qual você pode pensar que vai ajudar essa pessoa. Então vamos para o vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês falando sobre cabelos, já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar a playlist aqui abaixo sobre cuidados com os cabelos, cronograma capilar e mais detalhes falando sobre cronograma capilar, cuidados com os cabelos. E hoje nesse vídeo que eu venho compartilhar com vocês também falando sobre cabelos. Vocês podem perceber que eu já estou com os fiozinhos brancos, os cabelos, olha, ele passa bem desapercebido porque em cima não tem tanto, é bem pouquinho, só quando eu amarro assim. E eu quero deixar uma coisa registrada aqui, eu acho lindo cabelo branco, eu gosto de cabelo branco, eu acho lindo. Você que está querendo assumir os seus grisalhos, você pode pesquisar grisalhos, como cuidar dos seus cabelos, mudança dessa transição do cabelo natural para o cabelo grisalho ou cabelo que está tingido, pintado. No meu caso aqui, como eu estou registrando este vídeo com vocês compartilhando este momento, eu quero assumir esses cabelos, porque eu acho lindo, eu gosto desse cabelo, eu gosto, eu gosto. Agora eu não sei se para mim vai combinar, agora eu estou passando por esse processo e estou compartilhando, estou gravando aqui, registrando esse momento, vou ver se eu vou me adaptar com esses cabelos grisalhos. Não quer dizer porque eu gosto que vai dar certo comigo, com a minha tonalidade de pele, eu acredito que sim, eu acredito que sim, mas é um vídeo passo a passo, esse vídeo já é a parte 1, eu estou registrando esse momento com vocês. Então, eu estou querendo assumir realmente os cabelos grisalhos, os cabelos brancos. Por quê? Primeiramente, porque eu não quero ficar pintando o meu cabelo, eu já cansei de ficar pintando o meu cabelo, essa que é a realidade. Você pinta o cabelo, daqui uns 15 dias está a raiz branquinha, no meu caso até menos, porque o meu cabelo, ele é oleoso em cima e embaixo, ele tende a ficar mais ressecado, dependendo do clima também do tempo, né? Dependendo do shampoo que eu usar no couro cabeludo, ele fica ressecado. Então, o meu cabelo, ele é misto, ele tem essa mudança aí, né? O que é mais assim, tem que tomar mais cuidado com esse cabelo. Então, no meu caso, o meu cabelo não é para retocar de 15 em 15 dias, é menos, porque como ele é oleoso em cima, a minha tendência é lavar um dia sim, um dia não. E o meu cabelo, ele não gosta de ficar sujo, né? E nem eu também gosto daquele cabelo sujo, pesado. Então, se eu pintar o meu cabelo, eu vou usar a tinta, a tinta, no caso, que está no meu cabelo, vai sair rapidamente. Então, eu não quero ficar pintando o meu cabelo. E eu também não, eu acredito que não, não passei tinta no meu cabelo, era mais o tonalizante. O tonalizante, dizem que é menos agressivo, é menos agressivo. É, que eu me lembro, eu nunca pintei o meu cabelo. Foi mais tonalizante mesmo. Isso, tonalizante. E a única coisa que eu fiz nele, faz um tempinho já foi, mechas. Mechas, mechas, em alguns fiozinhos, mechas cor de mel, que ficou bonito, que ficou bonito, se deu com a minha tonalidade de pele, o que fez com que eu aceitasse mais o cabelo grisalho, o cabelo branco. Porque fica mais fácil, eu no caso, colocar mechas aqui, pouquinhas mechas, eu até pensei em colocar pouquinhas mechas, para disfarçar os grisalhos, do que eu colocar aqui um preto ou um castanho escuro. Logo, como eu disse para vocês, eu lavo meu cabelo, eu lavo meu cabelo, então a tendência é essa tinta sair rapidamente. Então, eu pensei até de fazer mechas para dar uma disfarçada. Uns fios mechas e outros branco. Até eu ver se eu vou me adaptar mesmo com esse grisalho, eu não vou, né? Se eu não me adaptar, eu deixo ele cor de mel, foi o que eu estava pensando. Então, eu estou gravando com vocês esse vídeo, a parte 1, para compartilhar com vocês, porque eu acho bonito o cabelo grisalho. E não é só porque eu acho bonito que eu estou querendo assumir, mas porque eu não quero ficar pintando meu cabelo. O meu cabelo, o couro cabelo dele é muito sensível, dependendo do que passa, ele fica ressecado o meu cabelo. Então, eu tenho que ter muito cuidado com ele. Eu quero deixar ele natural. Eu vou soltar ele aqui, para mostrar para vocês. Aqui ele está natural. Está natural, lavei ontem. Não fiz escova, não sequei com secador, nada. Ele está natural. Então, aqui, olha, ele está aparecendo mais. Ele tem mais aqui. Porque eu olho assim, eu acho bonito. Aqui, olha, mais aqui na raiz, é mais nessa parte aqui. O mais não é mais, é pouquinho. Está começando, olha. E aqui em cima também, pouco. Aqui tem também, mais pouco. Então, eu estou querendo assumir os meus grisalhos. Eu estou querendo assumir os meus grisalhos. E para que eu venha assumir os meus grisalhos, eu não vou deixar ele desse tamanho, para ficar bem mais fácil de eu cuidar. E aqui, olha, eu viro desse lado aqui, olha, aparece mais. Deixa eu arrumar aqui. Aqui está tudo ao vivo e há cores. Tudo ao vivo e há cores. Eu estou aqui no claro para parecer mesmo o cabelo grisalho, o cabelo branco. E quando desce aquela mecha branca assim, eu acho lindo. Agora, tem várias perguntas que eu vou estar preparando em outros vídeos. O cabelo branco, grisalho, deixa velha. Tem várias perguntas. Tem tudo isso que eu vou estar separando em outro vídeo. Eu já estou pesquisando sobre shampoos. Sobre shampoos para cabelos grisalhos, matizadores. Eu já estou pesquisando já. Por quê? Já que eu estou querendo deixar os grisalhos, eu vou tratar mais desses grisalhos. Para que ele venha a crescer forte e saudável. E tem que continuar também. Quem quer deixar os grisalhos, assumir os grisalhos, o cronograma capilar. Não tem como fugir do cronograma capilar. O cabelo natural ou tingido, ele já requer o cronograma capilar, o tratamento, a hidratação, a nutrição e a reconstrução e a omectação também. E muito mais o cabelo grisalho também. Ele quer todos esses cuidados. Então, essa é a primeira parte que eu estou gravando. Para deixar registrado. Você que está aqui na sua união, seus cabelos brancos, mas pensa como fazer. Então, você tem que aceitar. Você tem que aceitar ser você mesma, não querer ser como ninguém. E o porquê? Eu estou falando aqui para vocês. Eu não quero ficar pintando o meu cabelo. Eu não quero. Porque o meu cabelo é muito delicado aqui no couro cabeludo. Dependendo do produto que passe, ele fica ressecado. Muda até a cor do meu cabelo. Dependendo do produto, muda a cor. Ele fica castanho escuro ou castanho claro. Ou até mesmo vermelho. O meu cabelo fica. E a última tonalizante que eu passei, eu tentei ali guardado. É uma máscara só para retocar ali mesmo os fios brancos, que eu não estou passando mais. Não quero passar mais, não. Ele está natural mesmo. Então, eu estava, como eu disse para vocês, pensando em fazer as mexinhas para disfarçar. As mexinhas, mexe as cor de mel. Mas eu não sei. Não sei se eu vou fazer, não. Eu vou deixar mesmo. Vou fazer um corte nele e vou continuar cuidando dele. Tá? Então, se você quer assumir os seus cabelos brancos aí, dá uma pesquisada. Veja o que é melhor para você e o porquê que você quer assumir. Tá? Assumir ou não assumir esses cabelos brancos? Deixa velha ou não deixa? Então, tem muita essa questão aí, muita essa pergunta. Então, de deixar velha ou não deixar velha, vai depender muito do cuidado do seu cabelo. Porque você pode ter o cabelo escuro, mas ele não está bem tratado, não está cuidado. Pode ter o cabelo grisalho ou loiro, mas também não está bem cuidado, hidratado. Então, vai muito disso. Então, veja o que é para você. Tá? Não queira viver a vida do outro. O que é para você? Se você está contente, então o seu cabelo ele fica bem, fica hidratado, bonito. Continua. Não estou aqui dizendo para você parar de pintar o seu cabelo. Eu estou falando do meu caso aqui. Tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, se inscreva no canal, você que não é inscrito. E eu vou voltar compartilhando a segunda parte, tá? Dos cabelos grisalhos. Assumir ou não assumir os cabelos grisalhos, tá? Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.